Falando em transportes, oito grupos entre consórcios e empresas apresentaram propostas para disputar o leilão de um trecho de 936 quilômetros da BR-040, que corta o Distrito Federal e os estados de Goiás e Minas Gerais. O leilão está marcado para acontecer na próxima sexta-feira em São Paulo. A empresa vencedora ficará responsável por recuperar e fazer melhorias na rodovia durante um período de 30 anos.